A cartilha digital apresentada vem no âmbito de um projeto realizado pela Associação para a Promoção do Património Educacional de Cabo Verde, para ter novos conhecimentos relativamente às mudanças climáticas, tendo em conta que é um tema que neste momento gera preocupação mundialmente. Então é nessa perspectiva que nós também quisemos saber, junto das escolas, junto das comunidades educativas, qual é o grau de conhecimento que tem sobre essa matéria. Fizemos 100 inquéritos entre professores e alunos para poder então, a partir daí, fazer uma cartilha para informar, sensibilizar e consciencializar a comunidade educativa no sentido de também complementar, ter uma espécie de complementaridade das atividades também que desenvolvem na escola de acordo com o currículo escolar. Como sabe, é fundamental que todos nós, governo central, local e a sociedade civil, onde me enquadro, a minha associação, para fazermos face a esse problema que nós temos neste momento, que nos interpela a todos. É neste sentido que no âmbito da educação não formal, esta cartilha digital vai contribuir para que os alunos, professores e a comunidade do município da Praia tenham conhecimentos relativamente às mudanças climáticas. Tendo em conta que, como sabe, com o desequilíbrio que nós temos do clima, há menos água, mais regiões sem água, problema do ambiente, problema do uso de sapo de plástico. Portanto, há um conjunto de ação humana que tem também contribuído para que as mudanças, as alterações climáticas se desenvolvem. Sobretudo, Cabo Verde, por ser um país que pouco contribui para as mudanças climáticas, mas ela nos afeta grandemente. Os dados do inquérito realizado indicam que a comunidade educativa demonstrou pouco conhecimento sobre a matéria e é a partir daí que basearam nesses dados para fazer a cartilha digital. Clara Marques afirmou que após este lançamento gostariam de continuar com o projeto, no sentido de realizar workshops, palestras, desenhos e concursos nas escolas, atividades que vão continuar a apostar para consolidar este conhecimento.